Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar aqui fazendo um vídeo bem diferente aqui no canal que na verdade é mais uma divulgação do que propriamente um vídeo meu esse é só uma divulgação que eu estou fazendo para quem não sabe, a gente tem um grande amigo aqui no mundo do Lada aqui no Brasil, que é o Jorge, até que a gente chama ele de Jorge Niva ele é de, a cidade dele mesmo é São Gabriel do Oeste, que fica em Mato Grosso e o Jorge, ele tem uma vasta experiência com Lada ele tem a Lada há mais de 20 anos, ele tem, ele está sempre presente nos grupos de WhatsApp sempre quando alguém precisa fazer alguma, mexer no carro, alguma dúvida mecânica ou até mesmo uma adaptação o Jorge é uma pessoa muito solícita, ele está sempre ajudando todo mundo e o Jorge, ele enfrentou um problema grave de saúde ano passado ele pegou coronavírus, ele pegou covid e ele ficou internado entre a vida e a morte e isso também acarretou em outros problemas de saúde onde que ele teve que fazer uma cirurgia na barriga levou mais de 50 pontos e ele foi até, eu tive uma conversa com ele por telefone e ele até me falou que ele foi dado como morto duas vezes mas, aonde eu quero chegar com isso? tem um grupo que foi destinado para fazer uma ajuda porque o Jorge, ele perdeu totalmente o sustento dele ele trabalha fazendo restauração de carburador e ele ficou com sequela nas duas mãos ele não está conseguindo fazer o movimento das mãos direito então, ele está sem trabalhar ele está sem o que comer ele está tendo problemas para comprar medicamentos ele falou para mim que está tomando mais de 20 medicamentos por dia então, assim, o Jorge está numa situação bem delicada e ele é uma pessoa muito querida nesse mundo e só um detalhe eu estou fazendo esse vídeo com autorização dele ele ficou um pouco tímido assim mas é com autorização dele para jamais o ir a expor a vida dele dessa maneira mas, realmente, é para ajudar ele então, quem puder estar fazendo uma ajuda, um PIX de qualquer valor 10, 20, 30, 40, 50, 100 aí vai do que o seu coração mandar e da sua situação financeira então, quem puder estar dando uma força eu vou deixar o PIX do Jorge aqui e quem puder me mandar pode me mandar no meu WhatsApp mesmo quem fizer se quiser fazer como anônimo não tem problema mas, se quiser me mandar o comprovante com o seu nome que aí a gente depois faz uma menção aí para todo mundo que ajudou entendeu? a gente faz uma uma menção bem legal inclusive, o Jorge ele vai falar aqui ele gravou um vídeo falando um pouquinho da situação dele então, antes de mais nada eu vou deixar aqui, então, os dados dele e depois vamos fazer um aqui, eu também da Lada SP eu vou aproveitar e fazer depois uma rifa eu vou pegar algum item bem bacana aqui para fazer uma rifa depois para ajudar o Jorge também tá bom? então, essa iniciativa parte muito do Fábio Piona do Espírito Santo e da Tami são pessoas que são muito próximas dele e estão sempre ajudando o Jorge de alguma maneira então, eu conversei bastante com o Jorge e achei legal fazer essa esse tipo de ajuda é que eu falei para o Jorge isso não é feio isso não é vergonha vergonha é roubar e não conseguir carregar ele é uma pessoa muito querida e nesse momento precisa de uma ajuda financeira para se reerguer até porque não é fácil até porque ele falou um pouco aí, a conta do hospital ficou uma coisa absurda e realmente ele está passando por grandes dificuldades tá bom? então, eu vou deixar o Pix aqui o Pix a chave do Pix dele é a chave do celular dele tá? Jorge de Souza celular código 67 9980 58 597 eu vou deixar aqui bonitinho para poder quem puder estar ajudando e aproveitar quem puder dar uma olhadinha no recado do Jorge aí abração então, essa daqui é a chave Pix tá? é o código e 99805 8597 é o celular dele então, agora eu vou deixar o vídeo do Jorge dando o recado dele inclusive vou deixar umas fotos que ele me mostrou da gravidade da situação dele de como que ele ficou essas fotos vai ser colocado aqui com autorização dele tá? o intuito não é impressionar mas é mostrar que realmente ele passou por uma situação grave e que não é mentira eu sou mais conhecido no Brasil como Jorge Niva amante dos nada do Niva e do Laika e de eu tenho 62 anos 50 de mecânica mecânica geral com o YouTube dos quais 15 anos como instrutor e amante e usuário do Niva é só do Niva são 30 anos dedicado a ele não abro outro capu de outro carro não porque eu não sei mas porque eu não quero só arrumo o Niva agora infelizmente aí mudei para o interior já por condições de saúde respirei monóquil de carbono 25 anos e sou eu que faço carburadores preparados adequados ao Niva até posto uns vídeos muito loucos aí para a galera sou meio doidão mesmo e tive mais 90 dias internado com a Covid quando saí da Covid onde tive diagnosticado com o morto duas vezes mas voltei e estou aqui aí fiz uma cirurgia de emergência no intestino 40 pontos aqui mas sobrevivi e estou aqui vou arrepender fazer meus carburadores essa mão aqui não consegue levantar nem mexo os dedos e não só faço esse movimento não tem força essa aqui eu tenho 70% então vou reaprender novamente fazer o meu meio de vida porque gastei o que eu não tinha vou me recuperar agora de saúde e financeira e aqui o Jorge Niva reaprende de novo e logo quem quiser terá seu carburador ok